fala pessoal mais um modelo aí difícil de encontrar que a gente só publica lá no canal telegram já foi vendido também tá então se você quer ter oportunidade de comprar modelos peças únicas entra lá no canal telegram descrição no link desse vídeo aqui tá galera todos os produtos que a gente posta lá no canal do telegram são produtos originais então não vai ter esse negócio aí a tem produto réplica no meio não tudo original tá porque a gente não permite terceiros publicar ou divulgar nenhuma foto no canal específico que vai estar na descrição desse vídeo tá galera a reta com os plásticos aqui ó tentando tirar os plásticos para mostrar o relógio tá esse modelo específico aqui ó vou dar a dica e também para quem quer comprar o original desse aqui tá é o referência 19 330 original dele galera primeira coisa que tem que observar isso aqui ó no réplica o taquim ter 500 essa palavra 500 vai estar grudada tá vendo que ele tem um espaço não seja um o dica boa aí para você se atentar tá é vai ter que ter também as escritas aqui na tampa traseira que vai ter que bater exatamente lá como no site oficial do fabricante ó 19 330 cronógrafo tá esse aqui é o vídeo da produção atual ó aqui vai ter a logomarca da invicta em geral vem com a tagzinha também com o código de barra ou com o qr tá vai depender tem gente perguntar mas não tem código de barra meu se tiver o qr tá ok também e se não tiver isso aqui também você tem que se atentar o relógio não fica se atentando a etiqueta tag caixa entendeu você tem que se atentar a peça tá tem que ser original a peça talvez a pessoa que vende réplica vai comprar uma tagzinha dessa vai pular na réplica entendeu você tem que entender bastante aí do relógio em si tá galera ó deixa eu pausar aqui que eu tirar esses plásticos bom eu tirei os plásticos mais fácil tá você pode ver que é um relógio muito bonito bem chamativa fácil de manusear tá que não tem segredo no segundo estágio você vai ajustar o ponteiro de hora e minuto é o calendário dele vai estar naquela bolinha ali ó do 14 tá vendo aqui ó se você voltar no estágio zero por puxar aqui no primeiro estágio e girar no sentido horário você vai ajustar o calendário tá galera aí você volta ao estágio zero ele vai estar vedado tá aqui é um relógio de considerar de caixa alta você pode ver que a altura dele aqui ó é um relógio grosso tá tá vendo fica muito bonito no pulso esse relógio a referência dele lá no site oficial da Invicta é o 19-330 tá também que a gente já não vai ter mais a pronta entrega o último que a gente tinha era esse aqui do vídeo que a gente vendeu lá no telegram em primeira mão então não perde a oportunidade aí para você ser avisado antes de todo mundo tá antes de publicar no instagram aqui no youtube no facebook a gente publica primeiro no telegram tá lá ele vai ter uma resistência à água aí de até 100m de profundidade essa informação você consegue visualizar também no site oficial da Invicta tá invicta watch.com digitando essa referência aí 19-330 tá aqui eu vou passar a medida dele para vocês ó pegar essa ponta aqui até aqui ó 51 milímetros aproximadamente com a coroa que 56 e a espessura altura 17 tá então relógio aí bem bacana bem diferenciado se você quer ver alguma marca ou modelo específico deixa a sua sugestão aqui que a gente vai fazer o vídeo também tá como falei ele não tem segredo aqui é só ponteiro de hora e minuto calendário aqui aquele ponteiro que tá parado ali vermelho esse aqui ó esse vermelho aqui indicador 24 horas do relógio à medida que o ponteiro de hora minuto anda ele anda também se eu pegar aqui ó deixa eu tirar esse ponteiro da frente aqui ó se eu pegar aqui exemplo acionar aqui ó o ponteiro vermelho começa a andar é a cada 60 segundos que esse ponteiro vermelho que tiver andando aquele ali vai depois de 60 segundos vai pular um pauzinho para indicar que o cronel está ativado para o minuto e assim sucessivamente tá então relógio bem simples eu funcionamento beleza então se você tá procurando original de verdade não quer cair no conto do vigário entra no canal telegram tá esse canal telegram a gente tá aí com mais de 1.650 1.600 quase 1.700 já pessoa lá dentro e todos eles praticamente já compraram a sua peça tá os novos que vão entrando vão achando as oportunidades quando acha a oportunidade que cabe no seu bolso ou é aquilo que você de fato procura aí você aciona o suporte beleza pessoal é isso aí obrigado a todos se você não está inscrito nas nossas redes sociais todos os links vão estar na descrição desse vídeo bora lá até a próxima